Calma aí, vai. Tá, calma, tô pronto, vai, tô pronto a fazer a intro. Vai. Fala, galera, você está no Gameplay, Patife, Igor, Drizzy, são mais de 15 vídeos todos os dias. Tá no Gameplay SP. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Yell, lululululul. Porra, Ubisoft, vai se fuder, Ubisoft. Porra, Ubisoft. Filha da puta. Foi uma boa intro, vai, foi uma boa intro, foi uma boa intro. Curtiu, curtiu. Yell, like, like triplo. Não comprem na pré-venda. Vagabundo é foda. Vagabundo é foda, mané. Porra. Essa intro foi ótima. Foi foda mesmo. Tretaria hoje. Também é notícia. Os YouTubers Drizzy, 3K e estéreo, não são aceitos em mais nenhuma panelinha do YouTube, porque zoaram todo mundo. Todas as panelinhas do YouTube. Eles conseguiram se queimar até com as amoebas. Apareceu, apareceu um golpe. Toda hora eu dou na bunda dele, mano. Eu também, toda hora eu dou na bunda 3K, viado. Me dá a bunda. Opa, o tempo inteiro. Loucura. Coisa mais absurda. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, olha isso. Moleque, quem que chora mais que o estéreo? Calma, logo. Quem, mané? Não é que chora, mano. É, chora demais. O estéreo chora demais, né? Não tô chorando, não. Então não vou mais falar. Você viu ele com o G27 na mão, Igor? Caralho, é um negócio de G27 no cu pra cá, um negócio de G27 no cu pra lá. É uma merda. Ah, é sério. Você fodeu? Eu também não fodeu. Tô em décimo sexto. Vocês foram ir pra esquerda ou pra direita lá naquela primeira? Foda! Na esquerda, na esquerda. Caralho, pior que essas são duas pistas diferentes, mano. Mano, é sério que esse jogo me fodeu de novo. É sério mesmo? É choro, né? A porra do bagulho abre uma tela do outro perfil, caralho. Buceta. Logo do perfil, demônio. Eu não sei fazer isso por esse perfil. Nem eu, mas deve ficar com ele. Nossa. Ah, mano. Eu não consigo ficar parado, velho. Eu bati no cara, mano. Eu falei que esse carro era difícil, mano. Porra, tu não é o piloto? Eu não consigo furar. Porra, tirei esse G27 do cu aí. Um bandido aí de Forzoraiso, caralho. Porra. O jogador. Que é o Forzoraiso? Porra. O que falou aí, mano? Que eu sou o piloto do caralho. Eu sou o piloto pra caralho de Forzoraiso, foda-se. Mas isso aqui é Forzoraiso? Não é não? É não? Tudo igual. O carro é tudo igual, cuzão. Para de chorar, se foder. Ah, aqui é tudo igual, pô. A física do jogo nesse modo aqui é alterada, pô. O Igor caiu pra mim. O porra do carro não freou, viado. Caralho. Olha isso. Que forte que eu tava piscando. Caralho. Vai que é incesto. O incesto é meu. Caralho. Que ultrapassagem, cuzão. Que ultrapassagem, cuzão. Cuzão. Ah, não. Sério que ele é fora da pista? Nossa, tô meio no... Caralho, bateu. Porra, eu tava indo mó vir. Foi você, Igor, filho da puta que bateu em mim na curva. Foi, eu acho que foi. Seu lixo. O seu carro é verde, cor de bosta, de cavalo? Se for, foi você. Cara, tem um monte de carro verde, cor de bosta aqui. É tudo igual, né? Verde, cor de bosta. Que porra, é diarreia, mano? Comer o broca. Nunca cagou verde, não, cara? Não é, porra, nunca vi um cocô de cavalo, estrumi. Não como salada, não como salada pra cagar verde. Eu cago na cor do Big Mac, mano. Cago amarelinho com marrom. Nossa, a cor do Big Mac, meu Deus do céu. Agora eu vou pela direita pra diferenciar um pouco. O Big Mac, hein? Já passou um milhozinho no Big Mac? Puta, ia ficar bom, hein? Caralho. Caralho. Mas pra cagar é só uma bosta. Eu tenho até uma fome. Pra comer um milhozinho? Porra. Pra comer um cocô, mesmo. Comer um cocô, é. Ô, good out o mapa, hein, mano? Gostei, gostei. O Stary tá chorando aí, meu carro é maneiro. É só saber dirigir, só. Ah, o mapa é bom. É só não ser idiota. E, ó lá. Foi tá quieto, mané. Ficou triste pra caralho, mano. Stary cancelou até a gravação do vídeo aí, mano. Depois da vergonha que ele passou no começo lá. Vai postar esse vídeo, né? Não vai não, não vai não. Ah, mano, não é possível. Nossa, alguém bateu no ar ali, foi muito burpo. Não, não é possível o que isso aconteceu, mano. Vou deixar o replay ativado até depois dar essa aqui, pra não perder outra chance. Não quero bater não, hein? Salveu o replay aqui. Sai! Olha que babaca, o cara queria tanto me bater que se enfiou de nariz na parede. Que trouxão. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vem cá, Patif. Pô, você viu que o Rockstar criou os espiral iguais que os caras bugavam, mano? É, é. Igualzinho. Mas isso daí o Rockstar funciona sem dor de cabeça, né? Vem cá, Patif. Pô, sai, Igor. Na moral, na moral, na moral, Igor. Sai o caralho, sai o caralho. Na moral, Igor. Ganha no volante o seu lixo. Nossa, o Mad Boné tomou no meio, moleque. Eu só senti o ar do carro passando na minha lateral, pegou ele de lado. Mano, puta puta. Chupa aí, Igor. Seu lixo. Mano, que feio. Mano, você é geral, mané. Errei. 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 Tomei no cu. Não creio. Cheguei na frente de todo mundo aí também, porque eu jogo demais quando eu quero. Ah, esse aqui foi foda. Os caras só me sacanearam, só. Eita. Mano, eu queria estar olhando pra trás da hora que o Noé tomou, hein, mano. Ele tomou uma de ladinho. E o carro ali foi parar lá no oceano. Meu negócio aqui é skill, não é sorte, não. Pronto, foi, foi. É skin, né? O negócio dele é... É skill, não é skin. É mods. Ah, que lixo. Ó, Stéria, eu quero ver esse vídeo, hein, Stéria. Eu quero ver esse vídeo do teu canal, hein, Stéria. Eu não tava gravando essa. Galera, se não tiver esse vídeo no canal do Stéria, vai lá e dá o deslike no último vídeo dele. Boa, gostei. Então posta. Se não tiver... Eu vou postar, vou postar, vou postar. Caralho, já tomei um rage. Se liga nisso, já tomei um rage, porque gravei com o David Jones. Agora, mais um rage é foda. Ué, tu toma rage quando tu grava com a gente, cara? É lógico, traíra do caralho. Sim, tomei, tomei, tomei um rage. Traíra do caralho. Quer virar pirata? Põe um tapa-olho aí, filha da puta. Quer virar pirata? Então vira pirata, não fica lá votando falando que a gente tem melhor amigo de novo, caralho. É, porra.